Olá meninas e meninos do canal do Tio Lucas, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo do canal, pessoal. Veja que tem que estar falando tudo de manhã. Essa gata. A noite também, essa gata. Olha quem que está também. Nossa, é muito. E, pessoal, a gente hoje aqui está no aniversário do João, tá? Nós estamos brincando bastante com o Davi, com o Lucas Filho, com o João, com a Alice e com a Sofia também. Então eu vou brincar, eu vou fingir que sou dinossauro, vou correr atrás deles. Acompanhe a aventura aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos brincar. Vamos brincar, vamos ali, vamos ali para ver. Uau! Gente, o dinossauro! Eu vou tirar. Cara, eu vou tirar um. Tio! Ele acertou. Olha aqui esses dois dinossauros que estão. Qual será que ganha, João? É daqui, porque tem um tiro. E olha, olha o dinossauro. Viu? Qual que você acha que ganha? Olha o dinossauro. Deixa eu ver, Sofia, o seu. Nós temos aqui três dinossauros, pessoal. O nome desse aqui é Stuart, o dinossauro. E o meu é... Esse meu... Esse faz barulho. Esse faz barulho. Dinossauro. E esse chama como, Sofia? Não sei. Não sabe? Não tem nome? Lion. Então é o Lion. Pode tirar, meu velho. Eu estou tentando desviar. Ai, meu Deus. Foi? Acertou. Eu vou pegar você. Eu sou o maior do que você. Eu sou o mais forte. Eu sou o dinossauro mais forte. Eu sou o maior da nossa cidade. Você é o maior, mas eu sou mais forte que você. Eu sou o maior do que você. Ele acertou um míssel. Eu não posso acertar. Estão todos contra mim. Socorro. Eu tenho que fugir. Eu peguei o seu rabo. Deixa eu correr. O João quer acertar um míssel. Aqui. Ele tem um patins. Olha. Descobri. Olha, que legal. Ele tem um patins. Que legal. Dinossauro com patins. Então, filho, vamos. Agora eu vou pegar o filhote, a fêmea e o seu filhote. Ele está bem ali. Vai, Sofia. Eu vou te deixar. Sai, Gabriel. Vamos, Marcos. Vamos, Sofia. Ai. Está derrubando esse dinossauro, gente. O meu dinossauro. Não, seu filho. Mas eu estou me ajudando. Eu vim ajudar meu papai. Meu Deus, uma confusão de dinossauro. Eu vim ajudar meu papai. Eu vim ajudar meu papai. Não quero que ninguém bate nele. Ai, eu quero trocar. Bate o olhos. Não. Não. Eu quero trocar. Qual que você quer? Eu quero aqui. E esse aqui é um casal de filhos? Sim. Agora eles já fizeram uma amizade. Mas, pessoal... Deixa eu falar aqui com vocês, pessoal. Eu não estou me sentindo muito bem, não. Não sei. Estou me transformando. Não sei. Meu corpo parece que está virando um corpo de dinossauro. Que traio. Por causa de ver isso, o que será? Ô, gente, ô, gente. Ô, gente. Deixa eu falar aqui com vocês. Olha o meu tamanho. Ô, Sofia. Eu acho que eu estou virando um dinossauro. Eu acho que eu estou virando um dinossauro. Não, não. A gente nem estou tirando. Porque eu estou sentindo o meu corpo fazer assim. Toma, toma. Foi eu que eu fiz você virando um dinossauro. Eu sou o dinossauro. E agora eu vou pegar todas as crianças desse aniversário. Corre, corre, corre. Eu sou o dinossauro Raps. Eu vou pegar eles. Não, eu não entendo. Eu vou pegar, vai. Eles estão me batendo. Eu vou pegar o lugarzinho. Mami, dá um chute. Eu estou me topando água. Socorro. Eu estou virando uma alma. Eu não entendo mesmo. Uau. Deixa eu não virar uma alma. Socorro. Eles estão me batendo. Eu vou te pegar, Alice. Você está me dando chute forte. Eu estou me batendo. 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 Acabou a minha água Acabou o meu combustível Eu sou um dinossauro, Alex Você não vai me pegar? Agora eu vou pegar o João O aniversariante Você não pode conseguir Desviei Agora eu estou muito forte Eu estou muito forte Agora eu vou pegar Vou pegar a princesa sofrer Vou morder ela A Alice, a princesa Alice Eu vou te mostrar Mas eu te notava Eu voltei Eu voltei meu cheiro Toma Ei, eles estão escutando Vou pegar o João Cadê? Não estou enxergando Achei Para de me molhar Vou pegar Me derrubou e escapou Socorro Me ajuda Me ajuda Me pegaram A super transformação do dinossauro O dinossauro? Olha que noção Eu sou perdoçado Eu sou perdoçado Eu sou perdoçado Eu sou perdoçado Agora eu vou pegar as duas Eu sou perdoçado Eu sou perdoçado Eu sou perdoçado Agora eu vou pegar o João Agora eu vou pegar o João Eu vou pegar o João Socorro, gente Eu quero ficar Eu quero te batalhar Ai, eu vou pecar ela aqui e quero me batalhar. Por que? É só brincadeira. Você escondeu aí, né? Eu acho que eu saí o campeão. Eu acho que eu consegui pegar todos. Conseguiu, conseguiu. Ah, me atirou. Acertou meu coração. Acho que é meu fim. O dinossauro caiu. Tchau, dinossauro. Mostra os vencedores ali. Olha os vencedores. Dá um tchau aqui, vencedores. Quer mais uma tiro? E eu também te enganei. Você enganou? Pronto. Olha aqui pra mim. Ai, eu tava com sedes, tomei uma aguinha. Pessoal, mais uma brincadeira legal aí, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Dá tchau aqui, pessoal, que brincou comigo. Dá tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Dá tchau, Sofia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.